Boa ré, né, senhores? Boa ré, né, senhores? Mais uma vez, bem-vindo ao canal, bem-vindo ao Me Segue na História. Se tu chegou até esse canal, é porque tu é um apaixonado por história, tu é um apaixonado por curiosidades e fica aí buscando temas, né? Temas curiosos pra ter munição, pra conversar entre os amigos, ou até pra explicar pros seus alunos, ou até pra teu aluno falar pro teu professor e irritar ele pra cacete, porque ele tá desantenado nos assuntos, né? Ele fica lá só nos livros dele e esquece do mundo. Coitado desse professor, né, cara? Ele tá estudando pra cacete e tu tá lá malandrão pegando os temas na internet. Bom, função do canal é essa sim, cara. Estartar o caos da inteligência, estartar a curiosidade acadêmica. Se tu chegou até esse vídeo aqui, é porque tu se interessou por esse tema, né, cara? Mentiram pra mim o tempo todo? É, amigão, mentiram pra você, pra mim, mentiram pra nós o tempo todo. Mas é claro, né, cara? Eu, eu já sabia que estavam mentindo pra mim, mas algumas mentiras elas são legais. A gente finge, né, finge que acredita, eles fingem que a gente acredita, né, e a vida segue. Mas tu não sabia? Cara, mentiram pra gente o tempo todo, mentiram pra você o tempo todo sobre a corrida espacial. É, amigão, a gente tá viajando pra Marte, tentou ir pra Lua, não é porque tá no nosso DNA conquistar e se expandir pelo universo, né, como foi na época das descobertas. Não, amigão, não se faz nem campanha pra salvar baleia sem pensar nos subprodutos que ela pode gerar, né, cara? Não se faz campanha pra salvar pessoas da fome sem entender o quanto eu posso vender e lucrar com isso. Infelizmente, a humanidade é cruel e suja até pra ajudar outros indivíduos. Até os cerros, ela pensa em lucros. É, amigão, ninguém bota uma propaganda na televisão, né, salvando o urso polar sem pensar em vender Coca-Cola. Bom, e assim é corrido espacial. Ninguém tá indo pra Marte, ninguém tá indo pra Lua, ninguém tá pensando em mandar sonda pra Titã, pensando no que vai ser legal colonizar outros sistemas. mas ninguém mandou um grande, um super, um super telescópio pro espaço pra poder olhar o universo, né, só pra ir por curiosidade. Não, queridos. Existe uma grande mentira por conta disso e essa mentira é bem sabida, cara. Ir pra Marte é uma necessidade porque os recursos do nosso planeta são finitos. Eles podem se esgotar a qualquer momento. Não é que vai acabar petróleo, o petróleo nunca vai acabar. Tem várias matérias sobre isso, depois eu até falo sobre isso, cara, o petróleo realmente pra nós humanos é quase infinito. Mas o problema é o impacto que faz a retirada desses minerais, desses produtos, né. Então, colabar o planeta por uma necessidade não ser, não é viável. Então, por que ir pra Marte? Pensa, amigão, pensa num campo fértil que não tem dono do poder minerar e enriquecer com campos infinitos de mineração. A gente não tá mandando ninguém pra Marte pra achar micróbio, não. A gente tá indo pra lá pra procurar riquezas, né, cara. Até porque se fosse pra buscar vida, né, vida no passado, nossa, no passado existiu Marte, a gente tá procurando errado, né, cara. Primeiro a gente tem que tá fuçando lixo de Marte pra depois tá procurando bactéria, procurar vestígios de uma possível vida em Marte. A gente tá procurando errado. Já parou pra pensar nisso? Tá procurando bem errado, né, cara. Tu não procura fósseis, né, por aí, cara, escovando a superfície, tu precisa cavar, tu precisa buscar. E ninguém tá fazendo isso. A busca por minerais, a busca por material em Marte é meramente, totalmente, cara, focado para a dimineração. Não dá pra humanidade expandir pro resto do universo sem antes ter muito metal e outras fontes de energia. Então, todo o trabalho que a gente tem pra ir pra Marte, pra ir pra Lua, é pra busca. Busca de minerais. E é claro, mas por que tá procurando água? É porque tu vai precisar de água pra botar a gente lá. A gente ainda não tá no nível dos robôs autônomos, né, dos IAs. A gente ainda não tem um robozinho andando lá fazendo buraquinho pra procurar metal, pra procurar minérios pra nós. Não vai precisar mandar gente. Então, pra mandar gente, tem que ter a composição básica pra sustentar a vida. A gente vai precisar plantar, vai precisar comer, respirar e beber água. Não é isso? A gente vai precisar se alimentar. Então, as buscas por matérias primárias pra sustentar a vida são óbvias, né? E depois, cara, o que não mostram pra você é a busca por minerais. Esquece minerais preciosos, amigão. Esquece esse tipo... Não, a gente tá procurando a metal pra construção e matéria pra construção, né? Meios de alimentar essas fábricas, essas fábricas que vão manufaturar esses produtos pra sair lá, construir o quê? Pra se lançar mais adiante. O futuro da humanidade realmente é no espaço. A gente tá sempre em busca de coisas novas, né, cara? Ninguém descobriu o Brasil à toa ninguém saiu de Portugal. Vamos ali pesquisar. Não, cara, eles foram em busca de especiarias, eles foram em busca de escravos, eles foram em busca de novas nações pra conquistar. Mas, cara, um bom exemplo disso, um exemplo até bobo, se tu quer ver, veja o Avatar de novo, cara, que de bonito aquilo não tem nada. Aquilo ali é um Pocahontas intergaláctico, onde uma nação, que somos nós, chega em outra, né, cara? Chega lá, bonitinho, conversa, passa uma conversa fiada, tenta ficar amigo, cria uns clones, cria os Avatars, e depois passa o Serói em todo mundo. Então, vocês não vão continuar aí. Não tem mais, né, uma trilogia, não sei se são 3, 4 vídeos, filmes, né, não sei. Mas, é que ali é bem legal pra tu entender o quanto nós somos miseráveis ao ponto de explorar outras espécies, né, cara? Pra tentar ter o que a gente precisa, fontes de energia e material pra novas construções. Cara, por que a gente tá procurando vida? Por que a gente tem a preocupação de esbarrar com vida? Cara, se a gente encontrar a vida bacteriana, é o melhor dos mundos. Mas, se a gente buscar a vida inteligente, cara, a gente vai entrar pelo cano. Se ela for maior do que nós, se ela for os espanhóis chegando no Império Inca, né, se for os espanhóis chegando aonde hoje tá o México, né, onde estavam os aztecas, cara, vai ser um massacre. A gente, né, bom, pros dois lados. Se eles forem maior que nós, né, se eles forem mais inteligentes que nós, nós seremos os domesticados. Se nós formos maior que ele, é óbvio que nós vamos domesticar. Bom, é claro que tudo é hipotético, que tudo são teorias, né, a gente não tem nada comprovado. Mas se tu pensar, legal, né, dos vídeos que vazam, as informações que vazam, seres novos na Lua de Titã, possíveis seres bacterianos em Marte, e seja lá o que for, vida nas nuvens de Vênus, né, tá tudo isso aí, tá tudo aí, vai procurar. Mas, cara, a preocupação com esse tipo de vida é porque, pra nós, né, se a gente pode subjugar essa vida ou não. Vida no espaço é óbvio que tem muita vida, né, é vida demais no espaço que a gente vai encontrar. Agora, é muita pretensão nossa achar que só vai achar a vida bacteriana ou vida inferior, né, e o que que é vida inferior, né, ou do relativismo imperando aí. Vai ter um vídeo no canal que falou sobre relativismo, né, as diferenças, os perigos do relativismo. Mas, então, depois você segue no canal aí que vai ter vídeo novo. Bom, mas o que eu tô querendo dizer pra você é isso, busca por tecnologia, estamos sim buscando tecnologia alienígena, né, a NASA já declarou que realmente está buscando essas tais tecnologias que podem estar perdidas no espaço, né. Então, tem muita coisa curiosa aí, mas que fique claro pra você, estudante de história, amante de história, curioso, não existe almoço fácil, cara. Ninguém tá indo pra Marte pra achar bonitinho e botar uma colôniazinha lá pra estudar a ciência de um outro planeta. Se existe ou não existe, não importa, cara. O que importa é que se a gente tá indo pra Marte, se a gente tá indo pra Lua, é pra buscar fontes de energia, fontes renováveis, não renováveis, matéria-prima pra construir e expandir pro espaço, deixando o nosso planetinho aqui quietinho. E quem lucra com isso? As grandes corporações, né, cara? As super corporações. Aí vai entrar a teoria da conspiração e blá, blá, blá. Mas que fique claro, cara, ninguém tá indo pro espaço, né, procurar vida alienígena pra estudar e pra melhorar a nossa vida. Até porque, amigão, o dia que descobrirem cura pra uma coisa incurável aqui no planeta, vai custar muito caro e não vai ser pra qualquer um. Então, aproveita, deixa de ser bobalhão e toma as doses aí da vacina pra ajudar a acabar com essa droga, com essa praga, né, do Covid. Acabar não vai acabar, mas a gente vai poder controlar. Aí ainda tem os loucos que não tomam vacina. Bom, eu fico por aqui. Agora tu entendeu, né, cara? Não tem almoço fácil e a gente tá indo pra Marte pra buscar mais fontes, mais matéria-prima pra continuar construindo, expandindo e alimentando a roda, né, a roda do consumo e a roda do expansionismo. Quem vai sofrer com isso são os mais pobres, são as pessoas que mais sofrem no planeta com o descaso das grandes nações, né, enquanto tiver gente passando fome, enquanto tiver gente trabalhando de forma escrava no nosso planeta. Só quem lucra são as grandes corporações e o mundo continua seguindo adiante. Eu falei demais, eu fico por aqui, me segue na história, mentiram pra você e eu acabei de dizer a verdade pra você. Se você não acredita em mim, vai fazer um Google na internet, vai procurar a verdade na internet, tu vai encontrar tudo isso que eu disse aqui de forma resumida em menos de 10 minutos, né, cara? Tô tentando botar toda essa conversa em 10 minutinhos pra tu poder entender o quão a humanidade é esperta e nós aqui trabalhando, pagando os nossos impostos, bancando toda essa viagem, né? Porque tu acha que o pago imposto aqui não vai lá pros americanos, não vai lá pros gringos, que o Elon Musk tem aquele dinheiro todo à toa? Cara, não, o Elon Musk não nasceu rico, né, cara? O pai dele também não, nem o avô dele. Alguém pagou esse pato e provavelmente tenha sido um pretinho escravo em algum lugar desse nosso planeta azul. Infelizmente, eu digo isso com dó no coração. boa parte do dinheiro do planeta vem e veio de mão de obra o escravo. Então, por isso que eu volto a dizer pra alguém ficar rico, pra alguém ficar milionário, alguém passou fome e alguém morreu. Eu fico por aqui, me segue na história e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.